Com o tempo, nós aprenderemos a criar C-Sharps e programar do zero nossos objetos, mas também aproveitaremos os nossos Standard Assets e os seus C-Sharps, as suas linguagens de programações pré-fabricadas para acelerar o processo de uma criação de um jogo. Neste caso, temos apenas uma esfera que é controlada pelas setas do teclado numérico do seu computador. Clique em Play para verificar a cena. Perceba que nós temos o controle de nossa bola. Pressionando espaço, ele pula. Nosso objeto bola, pula. E as teclas W, A, S e D fazem a movimentação. Perceba que a nossa esfera possui os seguintes parâmetros em Spectre. Temos o seu nome que nós estudaremos depois. Não tem tag por enquanto. Temos o Sphere Collider, pois ele é um objeto esférico, então tem um colisor esférico em torno dele. Perceba que ele vai colidir com a parede. E temos o Ridge Body, para que nossa esfera seja afetada pela gravidade. E por último, o controle jogador, que é o nome do script que eu dei ao programar essa esfera. Que você abre no seu Visual Studio, ou no seu Mono, que vem com o seu Unit. Esta é a programação para mover a sua esfera. Nós trabalharemos com esses parâmetros de programação no decorrer de nosso curso de Unit. Tchau, tchau.